Acorda, menor! Nossa senhora, véi! O que que tá acontecendo? Como que você... Sério? Mais um jogo em The Switch, mano! Pois é, senhoras e senhores, estamos prestes agora, depois de termos acordado aí no meio dessa bela madrugada, a jogarmos mais um game bem bacana de Nintendo Switch, desta vez intitulado como... Adivinha só? Schalkegaards. Pois é, Schalkegaards, né? Pra algumas pessoas aí, vocês devem pensar que isso trata de um jogo de desenho, no caso. Até porque é feito pela mesma empresa, que no caso é a empresa Red Deer Games, no caso, né? Que eu já trouxe vários jogos do Switch aqui recentemente, nesta empresa maravilhosa, só que esse game em questão, ele é bem diferente, mas eu não quero falar muita coisa, eu quero que vocês vejam por si só, porque é um jogo com uma proposta bem bacana, mas tem algumas ressalvas que eu vou falar ao longo desse vídeo, tá bom? Então, deixem o like desde já, se vocês curtirem esse conteúdo, e pra quem se interessar, link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, beleza? E sim, tô gravando isso aqui depois de ter jogado o game, porque, vou explicar pra vocês, eu fiz uma introdução falando como se fosse um jogo de você desenhar, aí eu joguei o jogo e eu vi que não tinha nada a ver com isso, então eu tô refazendo a introdução pra vocês. Pós-crédito, seus gados, tamo junto. Vamos dar uma conferida no game, então. Bom, já que eu acordei pra jogar um jogo de Snipe aqui, eu vou deixar passar dessa vez, né? Shock Guard, senhoras e senhores, vamos começar o game, então, tá? Um jogo desenvolvido por Nils De Jong e Joana Sicama. Sicama? Eu queria estar numa cama agora, deitadinho, jogando isso aqui, mas... Por que que tem um sapo na bicicleta, mano? Por que que tem um sapo agiota na bicicleta, mano, puxando um grau, velho? Ok, vamos lá, então. O que aconteceu com a sua perna? Você perdeu? Ixi, mano. Ué? Tá aí, aí. O que é isso? Ah, entendi. Era o diálogo, no caso. Eu pulei, porque tava três pontinhos. Você deve estar se sentindo terrível. Você nunca vai andar novamente ou dançar ou vai conseguir ir pra lugar nenhum. A vida deve ser tão triste pra você. Caralho, moleque chato, hein? Moleque chato? Por que que o boneco não dá um cacete nele? Moleque escroto, velho. Meu Deus. Eu preciso achar a sua perna. Não se preocupe, carinha. Eu vou te consertar. Você pode emprestar a sua pra ele, né? Aí, assim, o bicho pode ficar de boa. E você fica enchendo o saco. Pô, que moleque... Qual que é a palavra, mano? Inoportuno, tá ligado? Deixa o bicho de boa, velho. Tantas memórias. Ok. É só pra mim que... Ah, não, pera. Eu mutei a música sem querer, velho. Bem que eu estranhei, porque ficou num clima meio tenso depois, tá ligado? Quando falou que o bicho tava sem perna. E esse aqui é o gado da Alice? Você viu as pernas da Dolly? Então, peraí. Mas que pergunta estranha. Eu escutei isso um longo tempo. Você já tentou olhar perto do navio? Rapaz, eu achei que isso aqui era um jogo de desenho. Eu vou continuar procurando. Ai. Nossa, por que ele colocou o atalho nesse botão aqui, velho? Você viu as pernas da Dolly? Ou do Dolly? Eu não sei. Sinto muito, eu não posso te ajudá-lo. Talvez ele perdeu o próximo do avião. Aqui, cada um vai ficar de caô, né? Mas que pena. Eu tenho certeza que foi esses bichos que pegaram a perna da Dolly, mano. Ok. Pô, mó bonitinho esse game, velho. Identidade de visual mó bacana. Cheio de desenho feito no giz. O que eu peguei? Eu nem sei o que eu peguei. Se você apertar Start, dá pra você selecionar a língua. E, bom, eu peguei um item ali embaixo. Não sei o que que era, mas eu peguei. E aí, ô urso? Balão mágico? O avião caiu? O que nós fazemos agora? Você deveria perguntar pra esse cara se podemos usar o balão de ar quente. Vamos apagar o fogo. Não se preocupe. Vamos procurar diversão. Vamos achar uma outra maneira divertida de passar... Bom, você tá pegando fogo. Tem que apagar, né, meu nobre? Vamos apagar, velho. Tá, a gente perdeu um pouquinho de habilidade, no caso. Ai, ficou feliz, mano. Que bonitinho. Resgatou o bichinho aqui, veio na mão. Tá. E aí, o que que eu fiz com isso? Então, no caso, a gente tem que interagir com o ambiente, é isso? Pra, tipo, explorar possibilidades novas e tudo mais. Mano, quem que fez esses desenhos, mano? Por que que você tá nesse castelo aí, mano? Muito louco, né? Tem mais uma touquinha ali em cima, cara. Deixa esse porquinho aí de boa na lagoa. Cara, eu sinto que eu tô vendo um episódio das pistas de Blue, mano. Eu não quero falar com a Dolly antes que eu tenha encontrado uma nova perna. Então, o objetivo principal do game é isso? Bom dia pra você, senhor. Pra você também, meu nobre. Pra você também, cara. Achei uma touca aqui. Tá. Cada vez que você pega uma touca, ele libera algum objetivo pra você fazer no mapa. Que que é isso? Ó, não. O mastro quebrou o nosso navio. Como subimos lá agora? Tá. Não precisa do mastro. Pode chegar lá se você usar o seu pulo. Tudo bem. Talvez o pombo saiba... Vai nos ajudar a ficar calmo. Você pode ir pra outros lugares se você usar o mastro como uma ponte. Bom. Eu posso pegar o mastro agora? Porque eu tinha visto uma ponte lá, né? Vamos pegar, então. Vamos pegar o mastro. Mas será que eu só posso, tipo, escolher uma parada pra fazer de cada vez? Ah, tá. Onde que eu tô, meu irmão? Ah, eu tô aqui. Tá. Beleza. O mastro, de repente, virou uma ponte perfeitamente cortada. Toda lascada. Tá. Peixe, onde tá a perna da Dolly? Perna da Dolly? Ih. Ele vai falar a mesma coisa, velho. Do nada começou um Sama. Mano, todo mundo sabe onde tá a perna da Dolly. Só que ninguém quer me falar. Essa é a grande verdade, gente. Essa é a grande verdade. Será que dá pra pegar o... Acho que agora dá pra pegar o bichinho, né? Já usou uma opção. Vamos fazer isso aqui, ó. Tentei ir fazendo o ritmo da música. Agora eu virei um leãozinho, cara. Eu virei o Lion King Live Action aqui, mano. Ah, tá. Então, no caso, a gente precisa... Eu não entendi. Então, já que a gente já tinha feito uma missão de tartaruga, a gente pode passar. Agora a gente precisa fazer uma outra missão de tartaruga pra passar por lá. Ah, eu acho que entendi. Dá pra travar a música pra vocês ficarem agoniados achando que é o vídeo travando. Mas não, é só a música mesmo. Prometo pra vocês. Bom, dá pra fazer a última opção da tartaruga pra gente passar pra lá, né? Ok, então parece ser um jogo de exploração, ó, ao invés de desenho. Né? Eu já gostei bastante, mano. Achei que ia desenhar, velho. Vamos lá, então. E a musiquinha muda também conforme você muda os bichinhos, velho. Mas eu gostei mais dessa música. Porque essa música me lembra as pistas de blue. Agora dá pra passar pra cá e pegar mais uma touquinha. Beleza. Pra que que são essas toucas? Eu não faço a menor ideia. Essa criança tá com uma imaginação muito em dia, cara. Tá top demais, meu nome. Demais! Demais! Vamos lá pra cima, então. Bom, aqui já não tem mais interação, né? Então vamos voltar. Não vou nem gastar mais coisa aqui. Eu quero voltar, ó, filha da mãe. Eu quero voltar. Eu vou precisar fazer isso de novo. Bom, pelo menos parece que eu não gasto o bagulho, né? Tá ótimo. Vamos passar reto aqui. Bom dia pra você também, cara. Quantas vezes você precisa falar bom dia, irmão? Vai se lascar, cara. Me deixa em paz, velho. Eu tô ando social hoje. Vamos passar pela do leãozinho. E a Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Desculpa, gente. Eu tô meio animadinho. Não posso dizer que eu vi qualquer perna dessa. Talvez a Chip possa te ajudar? O Chip? Não sei quem que é a Chip. Não tenho certeza. Então vai! Então vai perguntar. Eu ouvi falar que teve uma queda de avião. Sério? Parece terrível. Espero que ninguém tenha se machucado. E o moleque sorrindinho, mano. Os caras falando de acidente de avião e o moleque... Adorei isso aqui. Tá. Pegamos mais uma. As nuvens são fofas e lindas. Eu gosto de nuvens. Parabéns. Por que você não pulou numa delas, então? Pra ver o que acontece. É, aquele elefante roubou o meu chapéu. Meu boné, sei lá. Ok. Dá pra gente andar pra lá e pedir pra ele devolver. Vamos lá. Vamos fazer isso, né? Caraca! Eu fui estourado pra... Meu Deus! Tá, eu fiz uma ponte aqui. Não sei como, mas eu fiz. Eu fui jogado pra longe. Tu vê a perna do dólar, ô perna longa? Ah, não que eu saiba. Eu aposto que o elefante sabe mais. Eu não confio nele. Ele faz coelhos desaparecerem. Que isso, cara? Nossa, tem uma gaiota. Tem um monte de coisa pra explorar aqui, velho. Não posso acreditar que eu não achei a perna. Algum dia eu vou ser um ótimo dançarino. Fio, vai achar essa perna, cara. Pô, que bacana, velho. Achei uma bola. Tá, vamos agora essa aqui, ó. Você não precisa do chapéu agora. Tenho certeza que ele vai devolver a tempo. É, os dois estão falando basicamente a mesma coisa. Eu vou de coruja, vai. Vou de coruja. Que aí eu consigo passar pra outra ponte, tá ligado? Pô, que bacana. Eu gosto de jogo, assim, relaxante e tudo mais, suave. Pera, ele me deu o chapéu? Acho que ele me deu, né? Ah, não. Ele tá com o meu chapéu ainda. Droga. Achei que ele tinha dado e tava cenando. Eu achei que eu tinha feito a vida dele mais feliz, gente. Mas, aparentemente, não foi o caso. Que triste, né? Chorar? Chora se chorou. Ok. Ah, aqui. Eu tinha vindo aqui. É uma galinha, um avestruz, um zoológico. Opa! Ó o bagulho escondido aqui, ó. Seu otário. Você acha que eu não vou ver, mano? Que isso. Vamos pra cá. Licença. Ó, não. O chip se foi. O ovo está quebrado. O que será que aconteceu? Bom. O ovo quebrou, né? Talvez alguém queira um omelete. Uma tapioca com ovo. É bom pra caceta, né? Se você colocar comida aqui e esperar, ele vai vir a tempo. Tá bom. Vamos ver. Tá quase acabando os objetivos aí de fazer com a tartaruguinha, mano. Opa! Escorreguei no escorregador escorregadinho, cara. Que massa. Que massa, fera. Vamos passar pra cá. Beleza. Caraca, que jogo bacana, gente. O jogo é muito gostosinho, velho. E tem mais um bagulho ali que eu acho que a gente já pode liberar também, né? Você vai a perna da Dolly? Tem certeza que a perna que você tá procurando vai resolver seus problemas? Não. O que vai resolver meus problemas é dinheiro e não pagar mais apartamento. Eu já procurei e perguntei pra todo mundo. É melhor eu voltar pra onde comecei. Não, meu filho. Não vai desistir agora, não. Esse lugar tem o pior serviço. Pô, tô num restaurante aqui, mano. Tenho certeza que o garçom vai vir se esperarmos mais um pouco. Vai, confia. É igual o Habibs. Você vai ficar 40 minutos só pra pedir uma esfirra, cara. Beleza. Pegamos mais uma toquinha. Uma pena só que ele não corre mais rápido, né? Poderia correr mais rápido. O bicho é lento pra caramba. Mas é um jogo bem mais relaxante esse aqui, velho. Depois de eu ter me estressado com tanta coisa, é bom relaxar. Ah, aqui, ó. Rapaz, tava na cabeça do bicho, velho. Já dá pra fazer todos os objetivos aqui também, ó. Vamos ver se ele está no outro prédio. Tá. Confia, criança. Isso não tem chance de dar errado, não. Tá, vamos voltar pra onde eu comecei. Não, não quero voltar. Tem mais coisas pra explorar, cara. Eu tô adorando explorar esse jogo. Você quer tirar isso de mim, cara? Tá, se apertar o ar, ele pula pro outro lado. Vamos descer pra cá. Ah, você de novo. Vai se catar, mano. Tem alguma coisa que eu não fiz aqui no elefante? Não, eu não fiz a tartaruga, né? Pode crer, velho. Vamos, tartaruga. Ah, que fofo, mano. Ele me jogou pro outro prédio. Quase morri. Quase desfaleci. Tem uma bolsa brilhando ali, né? Poderia dar pra fazer alguma coisa com ela, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu não sei o que esses bichinhos representam na cabeça do guri. Ou da guri, não sei exatamente. Digiri, né? Mas, de qualquer maneira, tá fofo esse jogo. Tá muito fofinho, cara. Tá muito fofo. Vamos atravessar pra cá. Porque ali em cima tinha uma ponte lá que eu não tinha liberado ainda, né? Depois eu vou pra onde eu comecei, mano. Quero ver o que tem lá que aí eu vou ter explorado tudo. Eu acho que com isso eu explorei tudo. Essa música tá me lembrando um pouco a trilha sonora do Monstros S.A. de PS1, cara. Tá bem parecida. Ué! Ixi, mano. Sanduíche, ixi, velho. Ixi, aí. Tem lugar que eu não explorei. Será que eu sou obrigado a voltar? Não parece ter mais touca por aqui. Bom, então vamos voltar, né? Qualquer coisa, mano. Você pode fazer o seguinte, mano. Você tem uma jaqueta. Você pode cortar a manga da jaqueta, o braço da jaqueta e pronto, mano. Vai fazer uma perna pro bicho. Tá, vamos lá. Vamos contar pra Dolly as novidades. Que belas novidades, né? Afinal de contas, sempre bom quando a gente não acha que a gente procura. Let's go. Vamos lá. Que isso, velho? Ih, olha lá. Olha lá. Olha os desenhos contando a história pra nós, ó. Olha lá. O pai tá apagado. Significa que o pai não foi uma figura muito boa pra criança, porque ele tá apagado. Ih, olha lá. A história sendo contada, mano. Parece Undertale isso aqui. Tá. A criança ficou triste que o pai dela abandonou. Ele jogou o bichinho no mar. É tudo culpa minha. Só seja honesto sobre seus sentimentos e peça desculpas pra ele. Tome seu tempo para trabalhar com isso. E ajude ele a passar por isso também. Tem muito mais na vida do que só problemas. Olha pro que a gente está aqui. Que fofo. Eu não consegui encontrar a sua perna. Ela se foi. Eu sinto muito. Eu tenho outra coisa pra você. Qual chapéu devo dar pro seu amigo? Bom. Eu acho que ele vai combinar com o da tartaruga. Ah, não dá pra dar o da tartaruga? Vai o leão, então. Comece fazer. Você pode atingir os seus objetivos. Não desista. E peça por ajuda quando você precisar. Acabou o game. Eu zerei o game. Eu tava conhecendo o game. Eu zerei. Caraca, que jogo curtinho, mano. Ah, agora eu tô triste, mano. Pô, eu tava adorando o jogo, velho. O jogo, ele tava com uma vibe muito suave. Aí, quando ele começou a contar história através de desenho, eu achei muito legal, tá ligado? Mas tem uma coisinha que eu não vi ainda que eu quero ver. Eu vou rejogar mais uma vez aqui. Porque vai que dá pra achar a perna, né? Talvez não, né? Talvez seja da história de você não achar a perna. Mas tinha coisa ali em cima. E pra isso eu tinha que fazer a missão com a coruja. Tantas memórias. Memórias. Não são só memórias. Ih, tá tudo preso. Tá tudo preso, tá. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou voltar pra lá. Mano, dá pra fazer um speedrun ababro desse jogo, cara? Dá pra ser recordista mundial do bagulho, velho? Eu vou fazer recorde mundial do Chalk Gardens, mano. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou fazer e vou ser o recordista mundial número 1 deste game, cara. Tá. É pra lá que eu queria ir. Que eu fiquei curioso pra ir até agora. Tá. Vamos agora selecionar a coruja. Tá. A coruja. Então quer dizer que cada personagem diferenciadozinho que você usa, pra... Eita. Tá. A gente voltou pra cá, mas pelo menos agora eu posso voltar pra lá. Ou não, né? Oh, shit. Ué? Ah, tá. Isso eu não tinha feito. Isso eu não tinha feito. Só que eu preciso de mais touca, né? Será que eu já liberei aquele lugar? Então, no caso, você vê até a quantidade de vida que você tem que ter pra você passar por certos locais, né? No caso, aquela corujinha lá, você precisava, pelo menos, usar mais uma vez a coruja pra você deixar o bagulho no meio. Nossa, aqui eu preciso usar três vezes a coruja, cara. Tudo bem. Bom, pelo menos os lugares das touquinhas aqui é bem fácil, né? Cara, bacana. Eu achei legal a proposta por trás desse game. Mas, cara, é muito curto. Dá pra você fazer speedrun de dois minutos do jogo, velho. Muito curto, cara. Muito curto. Quero mais. Quero mais, velho. Porque é um jogo muito criativo. Eu gosto de coisas criativas. Mesmo que sejam coisas mais levadas pro lado infantil, assim, tá ligado? Eu acho muito legal. Tipo, quando o bagulho é criativo, é bacana, velho. Vai ver o jogo do Barney, do Mega Drive. É uma bosta. Você só pula e pula. E brinca de pique e esconde. É uma merda. Mas isso aqui é legal. Isso aqui é fofo, cara. Olha a música de Ninara ali tocando, velho. Pra onde que eu vou agora? Acho que eu vou... É, eu tenho que ir pra cá, né? Vamos de coruja de novo. Eu quero pelo menos explorar pra ver o que tem lá. Depois eu vou estar feliz. Antes disso eu não vou estar feliz não, cara. Parabéns. Sensacional. Você é um gênio. Você é um gênio de la matemática, meu dobre. Meu dobre. Não sei mais o que eu tô falando, gente. Isso aqui é uma escada, né? Caraca. É que é o barco, mano. Eu não tinha reparado que o barco tava na parede. Tinha uma escadinha pra subir. Bacana, Nice. E agora? Pra onde que eu tenho que ir? Pra lá não dá pra ir ainda, né? Caraca, você precisa ter uma certa estratégia pra você usar os bagulhos, né? Porque, tipo assim, você precisa usar certos personagens pra passar pro outro lado. Só que se você usar e não usar, aí não usa e usa. Será que tá pra achar a perna, né? Não sei. O que tem aqui em cima? Eu preciso de mais um bagulho que eu não interagi ainda. Aqui em cima tem. Tem os ovos, né? Não, tem isso aqui. Tá ótimo. Licença. Dá pra pular pra lá? O que é isso? Ixi! Ixi! Voei, mano. Tá, aqui em cima tinha o quê? Era aqui em cima, tá? Eu já posso usar aqui, então tá ótimo. Me dá mais uma toquinha, por favor, meu bem. Muito obrigado. Thank you very much. Ok, vamos usar a corujinha mais uma vez. Eu acho que você precisa, pelo menos, interagir quatro vezes. Pra você tá liberado pra ir lá pra baixo. Eu acho. Não sei. Só não sei. Eu acho. Bom, de qualquer maneira, agora eu consigo ver o que tá lá do outro lado. Senão eu não vou conseguir dormir à noite, gente. Eu tenho que ver o que tá do outro lado ali. Senão eu não durmo, cara. Aí fica difícil. Eu não dormir fica difícil, poxa. Joguinho gostoso, velho. Joguinho delícia, cara. Jogo formoso. Agora dá pra passar. Nice, moleque. Caraca, tem duas touca! Mano, tinha duas touca. Talvez se você olhar daqui, você consiga ver o que você está procurando. Não dá pra me jogar daqui, né? Uma pena. É uma pena, meu nobre. É uma bela numa pena. Caraca, mano. Será que eu faço? Mano, eu tô com três touca, velho. Poderia dar pra eu descer e botar essa touquinha... Essa touca é mais estilosa, né? Não era pra colocar ela na cabeça do bicho. Acho que ele ia ficar mó style, velho. Ia ficar mó malo. Ia ficar mó lindo, cara. Bom, ok, senhoras e senhores. É o seguinte. Eu zerei o game. Eu não esperava que eu fosse zerar o game, mas sim. Eu zerei o game, tá? Então, não tem mais muita coisa pra ver além disso, tá? Tem os outros finais e tudo mais. Mas eu vou deixar a critério de vocês, pra vocês que se interessaram por esse game. Super relaxante, super gostoso, super tranquilo. Só que muito curto, né? Speedrun. Parece que eu tô jogando um jogo flash de 10 minutos, porque é muito curto. Então, tomara que venha sair mais coisas e tudo mais, porque eu achei essa proposta do game bem criativa e bem bacana. É uma pena que você piscou e acabou, tá ligado? Mas, enfim. Pra quem se interessar, link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo. Valeu falar. Até mais. Até mais. E tchau.